E aí galera, sejam muito bem-vindos ao Lunação Esoterismo. Eu sou o Leandro, começando a nossa sexta-feira aqui, iniciando os trabalhos com as leituras de cartas. E dessa vez a pergunta que eu trago aí para o Baralho Cigano é a seguinte, ele ou ela vai me procurar? Então será que é possível uma iniciativa daquela pessoa que você gostaria de ter ao seu lado em relação a você? Como é que a energia se manifesta para isso? Mostrando possibilidades ou não de essa procura acontecer? É o que a gente vai tentar entender um pouquinho aqui nas cartas que se abrirão. Então vou embaralhar e já aproveito para pedir aí a sua inscrição no canal. Temos as cartas na mesa, você vai escolher agora então na esquerda ou na direita para ganhar a sua mensagem. Vamos lá galera? Abrindo primeiro ali as cartas da esquerda, o que nós teremos aqui? o coração, os peixes, aliás o peixe e o lírio. Cartas muito boas na mesa trazem uma energia que impulsiona com certeza a procura, uma atitude que pode ser motivada pelo sentimento. Aí a carta do coração mostra isso para nós, as intenções envolvidas, o sentimento, o desejo que pode fluir e motivar a procura além da vontade de fazer algo dar certo entre vocês e a energia da harmonia que é experimentada, né? Algo que faz bem. Então são ingredientes aí que favorecem muito uma procura. O caminho está aberto para isso poder acontecer, tá? Se você está participando do vídeo, está com essa questão na sua mente, escolheu essas cartas, recebeu essa energia, né? Então com certeza pode fluir algo de muito bom aí para você com essa procura acontecendo, com a sua oportunidade desejada surgindo para as coisas funcionarem entre você e a pessoa em quem você pensou, tá? Grandes possibilidades aí. Certeza? Não. Certeza não. Não dá para a gente colocar 100% em nada numa leitura de cartas. Aliás, não dá para colocar 100% em nada em relação à vida, né? De qualquer modo, nós sempre precisamos nos colocar para a vida, arriscar para viver, pagar o preço da felicidade, né? Então não dá para a gente seguir muitas fórmulas, na verdade não. Só que quando a gente recebe uma energia tão boa quanto essa, sem dúvida são grandes possibilidades que se apresentam e quanto mais você firmar o seu pensamento para se conectar com essa vibração toda, tanto melhor para você, tá? Muito bem. Tirando aqui então, agora trazendo as outras cartas. O monte da direita abre para nós com a chave, o livro e o chicote. Aqui é o seguinte, ele ou ela vai me procurar, olhando para essas cartas. A carta da chave começou nos mostrando uma possibilidade dessa procura, já que é uma carta que traz o sucesso e é acompanhado da iniciativa, o sucesso proveniente da ação. Então fala muito de atitude, né? Que poderia confirmar para nós essa procura. Mas dá para falar que é uma energia que se apresenta, mas não se confirma, tá? É assim, a intenção da procura, mas que não é manifestada na prática. Por quê? Logo a seguir a gente tem o livro que faz com que essa pessoa se feche, né? Então surgiu ali a intenção de procurar, de entrar em contato, da atitude, mas isso não ganhou a força necessária. Na sequência a gente vê essa pessoa se fechando, tá? E vem o chicote, tá? Mostrando uma energia que é ruim, tá? Então algo se experimentou aí que prejudicou essa vibração da chave, né? A gente falando da outra pessoa, afinal são cartas para outra pessoa, para saber se essa pessoa te procura ou não. Então veio o impulso para a ação, mas isso não se manifestou, logo a pessoa se fecha em função de alguma contrariedade, né? Então alguma coisa aconteceu ali que travou essa ação que poderia se manifestar com a chave. É impossível de essa pessoa te procurar? Claro que não, tá? A gente está vendo aí o panorama, o que é mais provável. Olhando para as cartas é assim que a gente trata, certo? Isso aqui não é uma conta de matemática, onde a gente vai colocar um 2 aqui, mais um 2 aqui, aqui vai dar 4, tá? Olhar para a vida, tentar compreender a vida, envolve muita coisa, certo? Então quando a gente coloca cartas na mesa assim, é uma possibilidade a mais de entendimento. Sem esse recurso, a gente não tem as respostas que são passadas aqui, tá? Então é assim que a gente precisa trabalhar, é com esse olhar, é uma tentativa de compreensão da vida. Quais as minhas possibilidades? Elas são grandes? Olhando para essas cartas aqui, não. Não são grandes possibilidades, mas também não é impossível, certo? Então gente, dessa forma trabalhamos o nosso tema, respostas passadas aí com as cartas. Agradeço a presença de todos vocês, foi um prazer fazer mais uma interpretação. E sempre confiram o que eu deixo aí na descrição do vídeo, né? Eu comento isso por aqui, costumo deixar algumas dicas, então não deixem passar batido não, tá? Um abraço galera, mais tarde tem mais, hein? Fiquem ligados no canal, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.